Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Orquídeas de Rondônia e no nosso vídeo de hoje você vai aprender como replantar uma orquídea comprada na floricultura você vai aprender como replantar ela e também como tratar ela para ela não morrer depois do seu replante ela sempre vai ficar bonita, forte, sadia e com muitas florações então antes de começar o vídeo, por gentileza já deixa o seu like nesse vídeo e se você não for inscrito, clique em inscrever-se e venha fazer parte você também primeiro passo, nós vamos retirar a nossa orquídea do vaso vocês podem reparar que é um vasinho transparente, um vasinho novo esses vasinhos são bons porque passa iluminação para as raízes vai ajudar ela na fotossíntese, ela vai ter um enraizamento e um desenvolvimento melhor então eu vou reutilizar esse vasinho para fazer o replante dela o preço ainda está aqui, paguei R$ 80,00 nela, tá pessoal? aproveite e deixe aí nos comentários qual o valor que você paga em uma falha nopsis dessa aí na floricultura da sua cidade eu moro na cidade de Cerejeiras, estado de Rondônia primeiro passo, nós vamos apertar aqui, tá? e vamos vir aqui em cima, ó retirar a presilha da haste floral e retirar o palitinho que faz a amarração das hastes florais vamos fazer dos dois lados, tá? vamos guardar essas presilhinhas para quando a gente precisar já ter aí para utilizar nas nossas orquídeas e plantas agora é só a gente retirar esse daqui também pronto, já retirei agora eu seguro na minha orquídea, ó, em cima vou apertando o vaso com cuidado para as raízes dela irem soltando olhem só a quantidade de raízes que ela tem pronto, pessoal, aqui já soltou, ó vocês podem reparar aqui, não ficou muito substrato o bom é que esse substrato delas sai bastante, ó retiramos todo o substrato das raízes essa buchinha, ó, tem que ser retirada também eu vou retirar ela com calma, tá pessoal? não precisa se afobar quando você for replantar a sua orquídea comprada aí na floricultura serve para qualquer espécie de orquídeas esse replante, tá pessoal? então não precisa vocês se preocuparem aí com a espécie da orquídea ó, já estava apodrecendo, pessoal a buchinha fazendo as raízes apodrecerem pronto, já fiz a retirada da buchinha agora qual que é o próximo passo, pessoal? ó, nós vamos eliminar as raízes mortas ó, nós vamos eliminar as raízes mortas dessa orquídea porque já não tem serventia para ela, porque são raízes mortas você vai pegar aí na sua casa uma tesoura esterilizada, tá? no álcool ou no fogo vai vir aqui, ó, nessas raízes que estão quase morrendo, ó e já mortas também principalmente as que estão mortas e vamos fazer a retirada essas raízes, pessoal tem que ser retirada Antônio, raízes de orquídea não pode cortar pode sim, raízes mortas que não tem serventia para planta, tá pessoal? pronto aqui eu já retirei tem essa outra aqui também é muito bom a gente ficar atento a todas elas pronto retirei já aqui as raízes que estavam mortas olhem só qual que é o próximo passo agora, pessoal? que nós vamos fazer aqui nessa nossa orquídea nós vamos lavar ela com a água limpa você pode lavar muito bem as raízes e também pode lavar as folhas aqui aqui ela já está pronta, ó já foi lavada com água limpa lavada todas as raízes esses substratos eu não tirei por quê? porque ainda serve de nutriente para ela, tá? esses que estão grudados aí na raiz e corre o perigo de retirar eles e machucar também folha bem limpinha aqui ela já está pronta agora nós vamos tratar essa orquídea, pessoal para ela não adoecer depois que nós fazermos o nosso replante olha só, pessoal como que você vai tratar essa sua orquídea você vai pegar a água oxigenada volume 10 prestem bastante atenção por favor porque tem que ser apenas a volume 10 vai pegar um litro de água limpa e para cada um litro de água limpa você vai colocar duas colheres de sopa cheia, tá? de água oxigenada volume 10 ó, cheinha a água oxigenada pessoal vai matar todo tipo de fungo bactéria que tem na nossa orquídea e também não agride ela você pode passar no sol quente em qualquer horário pronto, coloquei duas colheres agora é só mexer e colocar aqui no nosso borrifador para poder fazer a aplicação na nossa orquídea enquanto isso, pessoal deixa aí nos comentários por gentileza qual o estado e a cidade que você está nos assistindo temos muitas pessoas comentando de São Paulo Rio de Janeiro Amapá Bahia Salvador Mato Grosso Mato Grosso do Sul e até mesmo de outros países como China Estados Unidos Vietnã e entre outros então deixa aí nos comentários por gentileza eu falo do estado de Rondô na cidade de Cerejeiras pronto já coloquei aqui no meu borrifador já estou com a minha orquídea e com a minha água oxigenada dentro do borrifador agora eu vou fazer essa aplicação aqui pelas folhas tá pessoal por baixo das folhas nas raízes bem aqui no miolinho onde tinha aquela buchinha pode fazer com abundância por todas as folhas deixa eu virar aqui do outro lado ó pronto essa água oxigenada pessoal vai eliminar todo o fungo e bactéria aí da nossa orquídea aqui ela já está pronta agora nós vamos fazer o nosso replante substrato que eu vou usar anotem aí pra vocês também poderem fazer em casa aqui tem casca de arroz carbonizada chips de coco pedra brita de construção casca de pinos e perlita esses são os melhores substratos pra você plantar as suas orquídeas o vasinho é o mesmo eu também molhei ele com água oxigenada pra poder matar todo o fungo e bactéria e o primeiro passo eu vou colocar uma camadinha no fundo ó coloquei uma camadinha no fundo agora eu venho com a nossa orquídea com calma tá pessoal ó e vou colocando as raízes dela dentro do vaso com bastante calma porque ela está com a haste floral e eu não quero machucar essa haste floral dela ó com cuidado pra não quebrar as raízes tá pronto agora o que que eu vou fazer eu vou completar com o substrato vou segurar as hastes florais aqui em cima pra ficar melhor a visão de vocês aí ó segurei ela aqui ó segurei ela aqui agora eu só venho e preencho com o substrato não tem problema se cair na mesa tá depois é só recolher esse substrato pessoal dá enraizamento para suas orquídeas vai fazer com que ela solte mais brotos por causa da casca de arroz carbonizada tá a casca de arroz carbonizada contém vitamina B1 vocês encontram em viveiros floriculturas e também em casas agropecuárias esses substratos que foram falados aqui no vídeo então é só você aí nos viveiros e floriculturas da sua cidade e procurar esses substratos agora aqui atrás também vou completar e se você não deixou aí nos comentários deixe aí qual o valor das falhanópolis que você acha na floricultura da sua cidade ó aqui já está pronto agora eu vou mudar o posicionamento da câmara pra vocês verem melhor pronto pessoal aqui já está feito o nosso replante já coloquei aí os palitinhos pra poder segurar a haste floral e aqui agora é só colocar essa planta no lugar no devido lugar dela e aguardar a próxima floração se você quiser você também pode cortar essas hastes florais tá mas sempre que você cortar passe canela em pó bem aqui no pezinho da sua planta pra não dar fungos e bactérias plantio ficou bem feito olhem só já reguei ela com a água normal depois que você fizer esse plantio você pode fazer a rega dessa orquídea de dois em dois dias regou ela hoje pula dois dias e rega no outro regou na segunda pula terça e a quarta e rega ela na quinta então esse foi o nosso vídeo de hoje pra você que não sabia como tratar e replantar orquídeas compradas na floricultura deixa o seu like nesse vídeo se você não for inscrito clique em inscrever-se e venha fazer parte do nosso canal você também muito obrigado a todos e fiquem com Deus a todos Vamos lá.